Esse não é um curso, não é um treinamento de oratória, é muito mais do que isso. É um passo a passo das estratégias que levaram grandes palestrantes aos locais, às posições que ocupam atualmente. E o mercado, ele é carente. Ora ou outra, as pessoas me pedem, Franco, indique uma palestrante mulher. E eu não consigo lembrar de grandes nomes para essas indicações. Então se você é mulher, você tem o propósito de compartilhar, inspirar outras pessoas. Com seu conhecimento ou com a sua história, o seu lugar é nesta mentoria.